Eu sou seu DJ, eu trouxe-te a música. People, enter! As duas novas mesas de som da Tomate, tá? E amanhã eu vou estar soltando um vídeo fazendo análise da mesa e o teste. Ela já está em minhas mãos, conforme vocês estão vendo aí na imagem, ok? Bom, pessoal, está aqui a nova mesa de som da Tomate, tá? É a mesa TYT-008, tá? Amanhã, aqui no canal, eu vou lançar o vídeo com exclusividade para vocês, tá? TYT-008. A mesa já está em meu poder, tá? Já está aqui nas minhas mãos, essa belezura aqui. E amanhã, aqui no canal, aqui no canal Ângelo Zanqueta, você vai ver com exclusividade esse lançamento da Tomate, tá? Uma mesa com oito canais, tá? Eu já fiz um vídeo mostrando esta mesa, tá? Esta mesa e a mesa de doze canais, que é praticamente igual a esta também, tá? Então, amanhã no canal, vocês vão ter o vídeo, a análise e os testes, tá? E depois as minhas considerações finais sobre esta mesa de som. Então, não perca, tá? Então, é isso, pessoal. Eu fiz esse vídeo só para lembrar vocês que amanhã, no meu canal, eu vou estar colocando esse vídeo, lançando esse vídeo aqui, tá? Com exclusividade, a nova mesa de som da Tomate, tá? O modelo que eu tenho aqui na minha mão é a TYT008, tá? De oito canais. Então, não perca no canal, tá? E outra, deixa aquele like, comentários também, comentem o vídeo, tá? Se você não for inscrito, inscreva-se. E uma coisa, uma novidade para vocês. Em breve, muito em breve, teremos novidades aqui no canal, tá? Então, se você não for inscrito, vai, aproveita e vai se inscrevendo, porque é em relação aos inscritos, tá? Futuramente, irei fazer um sorteio aí de alguma coisa legal aí para vocês. Vocês vão gostar, tá? Mas somente para inscritos. Então, curta o vídeo, deixa aquele like e vai se inscrevendo, tá? Que só vai participar do sorteio os inscritos, ok?